Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, vai, vai. Vai provar, tem que tirar uma foto massa. O que é? O que é aquilo lá embaixo? Aquela minhoca lá embaixo lá, meu Deus. Parece uma taruíra, velho. Que isso? Que celular é esse, carai? Você botou o celular lá na parede da outra casa, é isso? Ué, mas e aí? É GIF? O que você está fazendo? Estou tirando a foto. Pronto, tirei. Ah, sim. Que dança é essa aí, velho? Parece um boneco de posto. Que dança é essa aí, boneco de posto? O moleque está parecendo uma lobriga. O que é isso, velho? Cara, é a melhor dança que tem, velho. Tem que fazer todo mundo junto depois. Calma aí. A gente vai fazer todo mundo junto essa dança, velho. Ah, está melhorando a imagem, né? Está melhorando. Está melhorando. Não sei. Mas eu ainda acho que você precisa do iPhone K19 banhado a ouro de titânio. Ah, de onde eu consigo isso? Você está olhando para a pessoa que tem. Então me mande. E são poucas unidades, tá? É poucas unidades. Então me mande. Nossa, olha quem falou, velho. A clarinha, velho. Meu Deus. Tempo que eu não vejo ela. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Não se meteu mais em confusão? O que ela mandou? Ô, de menor. Saca só. Estava indo dormir, né? E daí um amigo meu entrou ali em casa e viu o Ted no meu armário ali. E ele pegou, né? O Ted. E daí veio ter o perfume, mano. Eu vim aqui te dar uma boa noite e te dizer que estava cheirosão aquele dia, menor. É isso. Estamos juntos. Que isso? Aí sim. Eu vou mandar um aqui pra ver. Isso que você acha. Eu não tinha nem passado perfume. Você está vendo como é que é o meu cheiro natural? É isso, né? Não precisa nem de perfume, entendeu? Mas a gente vai se encontrar de novo aí. Pô, eu estava fazendo uns trampos aí, tá ligado? Para ganhar uma grana que eu te falei, tá ligado? Eu estava precisando. Então quando você aparecer, dá um toque aí, tá ligado? E é isso. É meu perfume natural. Eu sou assim mesmo, entendeu? Caralho, isso aqui é o melhor doce que tem, velho. Caralho, ainda bem que tem ninguém vendo, velho. Vambora, vambora. Dá um papo, irmão. Dá um papo. E aí, tio? Tranquilo? Tá procurando alguma coisa aí? Eu não trabalho aí, velho. Estamos com um caminhão aí. Trabalho. Aí, ó. Vou dar um papo. E desses três aí, dois é civil. Dois é civil. Fica isso aí. Que civil, doidão? Não, ninguém é civil. Na moral, não tem cara de civil. Na moral, tio. E esse moleque todo rasgado aí, tio? Você acha que eu não sei, não? Não, mano. Tá louco? Tá na tropa aí? Hum, cara. E esse pé seu de açougueira aí? Que que é isso? É chinelo com meio. É chinelo com meio? Parece que tá de gesso, caralho. Guys, a gente vai lá na casa da Clara. Eu não sei onde que é, velho. Acho que são sete. Entendeu? Que ela falou que é minha vizinha aqui. Que não sei o quê, pô. Então tem que ser perto da minha casa. Cadê? É essa casa aqui? Cadê ela? É isso, isso. É essa daqui, ó? É. Ah, pode crê, tio. Se liga, se liga. Eu vou pichar a porta dela. Olha a mensagem que eu vou botar. Se liga, se liga. Vamos ver se ela vai falar que é eu. Olha lá. Bom dia. Pô, nem pegou na parede, velho. Ah, mas era pra ter pego. Ela vai entender ali, ó. Bom dia. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Dá o papo, irmão. Dá o papo. Dá o papo. Dá o papo, boquita. Cabelo de alfado. Cabelo de alfado. Porra. Dá o papo, moleque. Ô, coisa linda. O que você tá querendo? Pode criar uma ideia de coisa linda. Chave mixa? É. Isso. Eu conheço aí, tá ligado? O esquema, irmão. Eu conheço. O esquema. Tá querendo uma chave mixa mesmo? Depende, depende. Eu vendo a info, tá ligado, irmão? Vendo info. A info aí, ó, pra tu, desse local aí. 10 mil. Que isso? 10 mil, 10 mil, pô. É info, caralho. Exatamente, pô. Informação é a base de tudo, caralho. Pô, louco. Mas aí que a informação não tem dinheiro pra comprar. Esse cara é roubado? É roubado. Nem ferrou. Roubou onde? Roubou onde? Na rua, é. Onde que é roubar carro? Caralho. Caralho, qual é? Caralho é folgado, mano. Porra. Bonitinho. Isso é bonitinho. E toma. Aí, 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 aí. Aí, não vai devolver não? Que isso? Em mim não, pô. Você é doido ou sou trouxa? Caralho, doidão. Não tem como fazer um descortinho, não? Aí vai riscar a pintura do carro. 5k, 5k, 5k. Não é teu, pô? Eu tenho 1 e meio. Ah, tá bom. Vai, pô. Vocês são pó pra caralho, véi. Meu Deus. Vamos trabalhar, caralho. A parada é o seguinte. O louco é pra você achar isso daí, tio. É só você fazer o seguinte. Entra no carro que em algum lugar da cidade tem. Valeu. Vambora, vambora. Tem outro carro aqui, seu trouxa. Eles vão vir atrás de mim, véi. Ai, corre, cara. Ai, corre, corre. Vai vir atrás de mim? É o caralho, tiozão. Aqui, ó. Já vou descer aqui, ó. GG, GG. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já era. Ah, caralho. O que aconteceu com você aí, polícia? Por que você tá desmaiado aí, caralho? Alô, polícia? Ah, caralho, véi. A sua ajuda está vindo. Nananana. 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 Fala aí, seu doutor. Ah, eu tô aqui tentando animar o que o cara aqui, ó. Ele tá desmaiado, ó. Ó, ó. Só no molejo, ó. Aí, ó. Eu sou do bem ou não sou? Eu sou do bem ou não sou? Eu sou do bem ou não sou? Ó, encontrou ele aí. Tá aparecendo uma longa briga se contra o senhor aí na festa. Tomão da Silva, Gonçalves, Pereira Júnior, Pereira Júnior. Hashtag Projeto de Lai. Não faço desgraça não, pô. Não fala o teu CPF aí, querido. Meu CPF? Que parada é essa, tio? Eita, caralho! É isso aí, tem que tratar assim. Três, três, três. Olha o olho desse trouxa, véi. Transferi, querido. Então, esse lugar aqui que vocês informaram que é o Enos brasileiro, tá caindo gente aqui direto, guerreiro. Mais um cara do nada, véi. Que porra é isso? Revista, esse aqui deve ser bandido que matou o seu policial, certeza, certeza. Certeza, é ele, é ele. Aí, não é bandido? Porra nenhuma. Não é nada? Tem água só. Só tem água? Caralho, que bicho trouxa, véi. Jamais, jamais. Agora que eu tô vendo a foto dela aqui, isso aí é montagem. É, né? É montagem, né? É montagem, é montagem. Engraçado, né? É montagem. Tudo é possível, menos ele levar ela pra lá. Tá certo. Então, esse aí eu não sei, mas a sua filha tá inventando muita história, entendeu? Você não pede por esse parágrafo, mano. Olha só. Eu sou seu pai, mas arranca o cinto aqui e te dou ele uma surra, viu? Tá doida? Eu te dou ele uma surra. Eu boto uns 50 cabeças atrás de duchos, ó. É, ouviu, né? Ouviu, né? Eu tô meia hora quelado aqui, guys, ó. Eu tô meia hora, ó. Então, não tenho responsável com ele. Eu tô meia hora fazendo isso aqui na cara deles, ó. Eles não tão entendendo nada, se liga, se liga, se liga. Na blusa, ele tá escrito conhão. Ele não tá entendendo nada, senhor. Aqui, ó. Você, ó. Você mama. Não. O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não tô falando nada com isso. Bota um soro nele lá. Agora a mina chegou, velho. Olha aí, doidão. Olha aí, doidão. Você tá bem? Faz um joinha. Você tá mal, então faz um joinha. É isso aí. Eu não tô entendendo esse caso aqui, não. Nem eu, não. Tem uma hora que eu perguntei se ele tinha remédio líquido. Não, cara. Quando eu faço isso aqui pra cima, é porque é sim. Isso aqui, ó. É não, ó. Eu lá vou saber quando você tá pronto. Não vou lá saber, rapaz. Não entende de livros, não. Agora eu vou parar de falar, ó. Sim, ó. Sim, sim, sim. Ele falou sim. Não tem como não, velho. Deixa eu sair daqui desse lugar, velho. Oi. Ô menor. Fala. Tá calice? Não, por quê? Nada, mano. Aqui eu recebi uma informação que ela tá lá no Paraguai. Eu vou lá buscar ela. Ela tá no Paraguai? Exato. Meu Deus. Eu também me assustei. Eu vou lá. Só vou trocar de roupa lá buscar ela. Tranquilo. Mas, é. Deixa o pai dela saber, não. Cuidado. Tchau, tchau. Esse tchau aí é pra mina que eu tô ligado, velho. A trouxa Daria falou que a Alice tá lá no Paraguai. Ela tá indo lá buscar. Vamos mandar ela levar nós lá de carro? Vamos. Eu tenho que levar um celular também. Deixa eu falar com ela. Ah, a mina tá dormindo. Ela tá morando lá na favela já, tá? Aí, caralho. É, tá morando lá. Ela já te deu a chave de barra com você? Não, não. Mas tá ligado aqui. Eu já deixei uma pichação na porta dela, caralho. É, hatches, ó. Aí. Adivinha que eu escrevi lá. Você é só um amor, velho. Não, botei. Bom dia. Meu Deus, isso é muito coisa de dia, tá ligado? Isso é muito cheio, velho. Mas ela vai entender. Pode deixar que ela vai entender. Primeira palavra com o Merola. Favela venceu, hein? Que cara é essa aqui? Eu tô ouvindo sua voz, não. Caramba. Tia comprou. Nossa, falar que ela é ruim de piloto, velho. Nossa, velho. Não, eu tô boa, gente. Uma ótima P1. Mas você tá indo pra onde, Manoel? Não, não para com aí. É, ela é depressão. Ela tá indo pro mar, velho. Deixa eu marcar pra você, Tia. Deixa eu marcar pra você. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, não dá não. Ela vai matar nós, velho. Vai. Esquerda, esquerda, esquerda. Não dá não. Você bateu no cara e meteu o pé. Não vai gostar, não. Vai. Ai. Ai. É, você tá... Falou o que eu sinto, criança. O andar comigo é meio perigoso. É quando você comprou o carro, veio junto a carteira? Veio. Comprei a carteira também. Ai, meu Deus. O que essa criança tá fazendo lá? Alguém me responde. Nossa, não faço ideia. Ainda mais que a mãe dela tá aí, ó. Tem que conversar. O pai dela é a mãe dela ali. É ela e eles, tá? É eles, é eles, é eles. Só mete o pé. Só mete o pé. Eu falei com eles agora ali. E tá vindo atrás já. Tararararã. A tia vai furar o pé daí. Meu Deus. Que que é isso? Você quebrou o carro. Tia, não, não. Não, não, não. Parou, parou. Você vai matar nós. Tia, para, tia. Olha o que que você fez com o carro, velho. Olha, ele parou lá. Não, não. Vai embora, vai embora. Passou o carro já, velho. Vai embora, tia. Eles não pararam você, não. Eles tão lá atrás com as luzes ligadas. Vai, tia. Vai, tia. Só vai, vai embora. Eles não viram, não. Vai. O carro tá quebrado. Vai embora, vai embora. Vai dar merda. Eu não sei dirigir, não. Você vai fazer merda com o carro? Meu Deus. Eu não sei dirigir, tia. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ai, mas... Você não tava brincando, não, hein? O que que tem na sua mão sua, velho? Você tem uma arma pra mim. Pô, Menor, para que é ruim de ter um memo, tá? Não, nem percebi isso, não. Ô, irmão, depois você cobra ali o maluco do tijolo pra rebocar aquela parede de novo ali. A casa dela é Alice, sim. Caraca, essa casa aqui é sua, Alice? Sim. Que é isso, hein? É nessa aqui? Dá um mergulho aí, ó. Aí, sim. Nessa parte aí, vai. Minha mãe do céu, velho. Aí sim, carai. Olha essa bici. Meu Deus do céu, vou morrer. Bora! Vai dar ruim daqui a pouco, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim, calma. Calma, calma, calma. Eu tenho que ver com o todo. Eu, quando era adolescente, andava de bike e empinava pipa. Hoje em dia, os moleques de 16 anos estão empinando outra coisa. Não tem manção, não tá maquinado. Aí sim, pô. Aí sim. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Parece uma brota. Olha lá pra você. Você tem que euр maluco. Tem que eur de novo, oh. Tem que eur de novo, vai dar maioquinha. A girles do céu babe. Eu tô fazendo batom. A malevolência do Veloc. Meu Deus. Olha só, só dá vale bolinha, só. Alisson! Alisson! Parece aquele relógio balançando. Deus me... Tira, cara! 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 Aí, ó. Pode crer, pode crer. A gente vive, tá ligado, mano? Ó a correria do nosso dia. Caralho! Só escoe todo dia, tá ligado? Aí o Mano vai lá, tá ligado? Mas pode crer, mano. Pode crer. Tiago, vai de bicicleta, vai chegar lá. Mano, o Mira DJ, tá ligado? E nem deu ideia. Tá suado. Pô, profissão, caralho. Dá dinheiro, tá? Ah, mas dá dinheiro pra um caramba! Dá dinheiro pra caramba! Dá dinheiro pra caramba! Meu Deus, tem outra casa ali, ó. Tem um monte de cara, tem um monte de mansão, viu? Para, o menor! Olha o caminhão ali! Bora ouvir a resposta desse áudio aqui, se liga, se liga! Caralho, menor! Cheiro natural! Tu é louco! Não quero nem ver o dia que tu passar perfume, então, ficar longe de mim! Porque eu tenho medo de não me controlar, cara! E aí, meu lindo, como é que tu tá? Esse aqui já acha que é outro dia, ó! E fica acordando até mais tarde, né? Esqueceu que eu tentei... Eu tentei... Como é que eu fiquei nervosa? Eu faço isso, é normal, é normal! Deixa as pessoas nervosas aí! Deixa as pessoas nervosas aí! Aí depois vai ser talvez pra me levar pra dar uma banda de motoca, eu não esqueci não, pô! Chega de andar de bicicleta! Vamos ver se a gente consegue fazer essa parada hoje, velho! Será que eu consigo? Tem que ver, vai ver se ela vai tá aí! Vou mandar uma foto, vou mandar uma foto! Queria que fosse outras duas pessoas ali! Vamos ver se ela vai responder! Vambora, vambora, vambora! Olha só quem tá aqui! Até que enfim, hein? Acabei de acordar, tu acredita? Agora! Acabou de acordar? Acabei! Tu me dá um minuto! Ah, tá tranquilo! Eu vou ali em cima ali, eu vou ali em cima ali e já volto aí depois! De boa, de boa, de boa! Cara, eu tava descendo aqui pra favela do nada, minha trouxa parada ali, velho! Calma aí! Deixa eu aqui em cima falar com os idiotas rapidinho, velho! Pode crer, pode crer! Como é que tá o esquema aqui do morro? Tá tranquilo? Tá tranquilo e calmo? Tranquilo e calmo! Tá doido ou tá tranquilo? Eu queria meter bala! Você queria meter bala? Mas tá tranquilo por enquanto! Entendi, entendi! Dá um tiro na cabeça desse trouxa aí, ó! Da esquerda aí, ó! Da cá, ó! É, ué! Tô sendo respeitada, tá vendo? É isso! Vamos pôr esse cara da moto aí, né? Que passou quase apropelando! É o Renato! É o Renato! Pode crer! Falar com ele que se ele fizer isso de novo, dá um tapa na cara dele! E o menorzinho viu? Não sei, não sei! Deve tá fazendo a barba lá, tá ligado? E o manãozinho Tiaguito? Deve tá trabalhando na Moringa dele lá, alguma coisa! E o manãozinho Curirin? Deve tá teleportando pra treinar com o Goku! Daqui a pouco ele tá por aí, né? Daqui a pouco ele chega no Kamehameha! Exatamente! Exatamente! Não tem condição não, gente! E morra aquela lá em cima lá, véi! O que que foi, pessoa desprovida de pobreza e de riqueza? Se desprovida de pobreza, a gente tá certo! Acertou! De riqueza! Deixa eu te falar! E aí? É... Tu tá com uma dor de cabeça hoje? Dor de cabeça? É! Aquela mina lá, ela troca ideia com a galera, né? Não é pouca não, pô! Tava aqui, agora ela manda mensagem pro Ravis! Oi, lindo! Ah, ela manda pra todos mesmo! Filho, você tá aqui do meu lado, cara! Ainda bem que eu tô falando baixo! Você tá passando aqui do meu lado! Eu vou falar alto, ela é assim mesmo, pô! É gada, é gada! Tá bom, gada! Vou ficar de olho lá nos burros! Fechou! Falou! Falou, pobre! Se liga, se liga! Peguei a moto do trouxa ali pra tirar uma foto lá! Dei de presente pra um pobre da favela! Hashtag humilde, hashtag bi rebaixado! Hashtag deu uma moto! Pô, aí não! Ele fez de doido, mano! Aí não, pô! Demônio! Você coisou a foto, seu trouxa! Perdeu a legenda! Ah, não fechou não! Que sorte, véi! Deu sorte! Quer rir por último, rir melhor, seu trouxa! Vai, vai! Ai, trouxão! Ai, seu trouxa! Aqui pra vocês, ó! Ai, caralho, véi! Ele tá vindo atrás de mim, véi! Sai, 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 sai! Deixa eu ver se a trouxa tá aqui embaixo já! Por que que essa pobre tá me ligando? Na moral, véi! Que que é? Que que é, véi! Que que foi? Eu vou... Eu vou... Eu vou te dar um croque tão pendado que vai afundar essa cabeça de perna tua! Por quê? Olha aqui! O que é seu sonso, velho? Você me chama de pobre! Aquela moto é sua! Ih, seu trouxa! Eu pensei que era daquele trouxa! Ainda bem! Então foi melhor ainda, véi! Puta aqui, mano! Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa! Pobre! Ah, já tô longe, pobre! Já tô longe, pobre! Quero ver me achar, então, pobre! Quero ver me achar, então! Arruba a bola! Tenta achar aí! Vai, vai! Pobre! Eu te dei uma moto aí agora, pobre! Te dei uma moto! Todo mundo tá vendo que eu te dei uma moto, pobre! 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 Meu Deus do céu, véi! Eu vou me esconder aqui dentro! Calma, calma! Ai, caralho, véi! Caralho, na moral, véi! Cê bate o olho de frente e ele só vê bicho horroroso, véi! Que que é isso, véi? Eu só vejo um palhaço, véi! Cabelo de cotonete do caralho ali dentro ali, ó! Cabelo de algodão doce! Que que é o... Ele é louco, pô! Que que aconteceu aí, esse carro de saco aí, mano? Que que vocês tão fazendo aí? Olha esse cara aí! Esse cabelo de alface me roubou ontem! Te roubei? Tá acusando o menor aí? Tá me acusando, caralho! Eu tava passando na rua, ele passou com essa bicicleta, véi aí, e passou a mão no meu celular! Ah, passei sim! Sou trouxa! Cê deu de doido! Cê quer que eu fale o quê? Que que aconteceu? Pode falar! Tá de boa! Não, pô! É porque ele só queria lockpick! Falou! Parabéns, vovó! Viva esse dia com muita alegria, saúde e emoção! Feliz 80 anos! Vamos ver! Ô, grama! Cê vai tomar um croque? Tá só aumentando o seu croque, viu? E olha que não dá pra errar! Porque com a cabeça desse tamanho aí, até um tapa de um quilômetro aí dá pra acertar! Ah, é? E vem aqui! É pra pichar meu nome aqui! Faz alguma coisa útil! Ué? Pichar seu nome? Ué? Ela pediu pra pichar o nome dela? Eu ouvi isso no final, né? Ela quer que piche o nome dela, né? Então tá de burro! Mandar um presentinho pra ela, calma! Oi! Fala comigo, coisa linda! E aí? Tá presa não, né? Ah, claro que não! Tá de errado, pô! Entendi, entendi! Eu ia perguntar! É... Vê esse esquema seu de ganhar dinheiro e vai ensinar não? Ganhar dinheiro? Mas de onde tu acha que eu tenho dinheiro? Ah, tô de cara! Ué, você tem que tirar dinheiro de algum lugar, não tem não? Ah, pô! Eu tenho um posto, meu lindo! Eu já te falei! Ah, você não dá essa de doida aí não, caralho! Você acha que eu engolir aquele negócio de limpar caixa eletrônico? Ô, eita porra! Tu tá ficando louco! Ué, você que falou, pô! Ué, mãe, vai lá sacar um dinheiro e ver se os botões não estão todos limpinhos, caralho! Ah, tá! Aí você passa lá limpando, então, tudinho! Ah, passei o dia todo com o álcool na mão e o paninho, caralho! Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Onde é que tu tá, Menor? Eu tô, eu tô saindo do hospital aqui agora! Tá bem? Não, tô de boa, tô de boa! Só vim aqui, dá um tapa no smoke que tá aqui, tá de boa! Não te envolveu mais merda não, tá suave? Nunca fiz isso não, pô! É o pessoal que meio que não gosta de mim, entendeu? Entendi, entendi! Mas você tá lá na favela? Pô, acabei de chegar aqui em casa, pô! Eu acho que eu não posso ir agora não, entendeu? Pode dar uma vez ruim! Ih, tô aprontando aqui! Né, cara, essa véia! Essa véia aí tá meio que com raiva de mim, entendeu? Tá de boa! Que merda tu fez, velho! Nada, nada! Tá pichando essa porra aqui, né? Ué, você não viu nada nessa porta aí, não? Tu tá de sacanagem que foi tu que pichou minha casa! O que que tava escrito lá? Bom dia! Ué, bom dia! Meu Deus, nem pra escrever alguma coisa bonita, cara! Mas essa porta sua aí é horrorosa, não dá pra botar nada, não! Caralho, velho! Zero romantismo, Menor! Tu tá crescendo errado, velho! Não, então você vai ver o que eu vou fazer então! Você vai ver o que eu vou fazer então! Tô aqui, um bom dia na minha porta, não ganho uma flor, um urso, teu perfume tá saindo do meu quarto lá, pô! Não é, ué, você também? Você não convida pra ir aí pra botar o repolcheiro, entendeu? Entendi! Você tem que convidar! Você tem que convidar, entendeu? Entendi, entendi! Vou te convidar pra renovar esse perfume então! Exato! É isso aí, entendeu? Mas se eu te perguntar... Já deu fuga hoje? Sempre, né? Entendi! Ó, pra eu e tu, né, Menor? Tô confiando em tu! Mete louco pra cima de mim, não! Não, jamais, jamais! Mas eu tava querendo fazer esse negócio aí pra ganhar grana, porra! Tô te metendo esses B.O. É boqueta pra tu, mano! O que eu já vi, o que eu já presenciei, isso é fichinha, entendeu? Tu tá ligado que se eu te levar pra fazer alguma merda, a véia 51 aqui me mata, véi? E se eu desenrolar isso com ela antes? Aí se, ó... Eu vou chegar aí agora então, na favela! Eu, eu ouvi da boca dela! Que não pode me meter o louco! Eu morrei muito... Então demorou então! Não, Menor, tá maluco? Eu vou confrontar essa véia aí agora então! Caralho, é uma merda, véi! E vou te coisar, calma então! Já tô indo pra aí, valeu! Tô achando que eu tô te levando no mau caminho, véi! Não tá não, não tá não! Você ensinou as coisas certas aquele dia, pô! Só tem que botar em prática, entendeu? Obrigado! Pode crer então, é nóis! Então eu tô indo pra aí, calma aí! Falou! 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 Ai, caralho, véi! Vambora, vambora! Agora sim, agora tem que ir lá falar com essa véia, véi! Meu Deus do céu, véi! Meu Deus do céu, véi! Ah, vai, véi! Sinistra! Motor de geladeira do caralho, pô! Que geladeira é essa que você tem? Ô, deixa eu te falar um negócio aqui! Puta, tá cego doidão! Eu vou sair pra rua aí, tá ligado? Fazer uns negócios! Que negócio? Que negócio! Tu sabe o que que é, entendeu? Vapo-vapo? Não, calma, calma! Isso aí não, calma! Ah! Uns negócios aí, tá ligado? Que pode dar ruim! Você vai fazer isso, tá maluco? Eu vou, eu vou! Não vai, não vai! Eu vou, eu vou sim! Pô, o que 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 é? O que que você quer fazer na rua aí? Vai cagar dinheiro! Tá maluco? Vai partir pra esse lado aí o tanto de... Pô, você tá de satanagem comigo, né? Não, mas aí não é porque eu sou que você tem que ser, viu? Não vem me dar... Não, não, não! Isso não! Você esqueceu aonde eu fui? Acho que é uns três dias atrás... É, mas aí você viu, você não fez... O que que eu vi? Mas você viu! Você não sujiu a sua mão! Diferente! Como que não, porra? Sujou o quê? Ué? Aquele cara lá desapareceu! Por quê? Porque é trouxa! Fez mena! Exatamente, exatamente! Tem que assumir o BO! Eu vou, pelo menos, hoje! Hoje! Entendeu? Vou hoje ver como é que é! Se eu ver que é ruim, eu paro! O que que você quer fazer? Você quer fazer caixinha? Aí você vai dar fuga de bike! Calma! Que agora vem a parte dois, entendeu? Ah! Agora vem a parte dois! Eu não vou sozinho, entendeu? Você vai com quem? Ha! Com quem, você acha? Com o biuzinho? Que biuzinho, carai, porra! O quê? O que você acha? Não sei, carai! Comigo? Ah, você é pobre, mas não é burra! Pensa um pouco! Ah! Meu Deus do céu, velho! Mentira! Exato! Mas aí você me pula, né? Por quê? Para a mina tem mais fichas que você tem de idade! Você mesmo falou! Aí você vai com a mina que só cai! Vai que cair! Mas não vai! Porque eu vou estar lá, entendeu? Eu vou ensinar como não cair, entendeu? Você vai ensinar? Exatamente! Exatamente! Você tem certeza? É absoluta! E por que que eu tô vindo aqui? Porque eu falei com ela e ela ficou com medo, tá legal? De você não gostar! Então, né? Já tô vindo aqui pra falar! Entendeu? Tá bem que ela não sabe, né? Pelo menos teve respeito! Exatamente! Já tá vendo? Com uma ideia diferente! Exato! É por isso que eu trouxe pra cá, entendeu? Mano! É o seguinte! Eu não quero você nessa vida! Entendeu? E como é que eu vou ganhar dinheiro? Só que eu não tenho como segurar, mano! Tá precisando de dinheiro! Exatamente! É porra! Tá precisando de dinheiro! Tem... Mas dá então 4 milhões aí! Não! Você quer fazer com 4 milhões? O que você vai fazer com 4 milhões? Comprar uma mansão e sumir dessa lugar de pobre aqui! Entendeu? Aí você tá de brincadeira, né? Olha a foto aí que ela postou! Olha a foto aí que ela postou! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Nem foda! Foda que você tá falando aí que não quer ter tiro nem nada! Senão eu ia mandar um menino de moto aí! Não! Daqui não! Não quero ninguém daqui não! Que é tudo burro! Tá ligado? Não é que daqui é todo lixo, pô! Tá ligado? Não é que daqui é todo lixo, pô! Que bom! Ele vai fazer que eu não quero tiro, cara! É um negócio só esse lixo limpo! Eu vou ensinar e dar aula! Bills e Bills é atacante! Bills e Bills é atacante! Bills então tá fazendo uma barba até agora, pô! Só que ele só ataca uma! Ele só ataca uma! É! Exatamente! Deixa de falar! Ele não sabe quem tá lá embaixo! Com seus olhos! Cê é doido? Cê é doido, cara! Que é um tiro, caramba! Ai ai! Eu só tô falando só! Calma! 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 Vem aí, geode aí! Eu espero que ele esteja atacando! Essa ai, pode passar a.» Pó! Vai passar a ela, tá ligado! Que... Isso! Calma! 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 Só para se mostrar sobre a escuração! Tá ligado! Opa aí, doutora! Se menorzinho é ele, tá querendo a aventura Ele falou pra mim Exatamente Cara, eu tô achando que vai dar ruim, que ele é meio mula Ué, ué, você tá aqui pra me ajudar a atrapalhar, caralho Você vai, você vai deixar eu falar Ah, ou não? Ué, sei lá, você já tá começando a prejudicar, vai Ah, é o seguinte, né É bem isso que eu queria pra ele, tá ligado? Só que não tem como segurar Menorzinho aí Você deveria pensar nisso Só de me levar pro local aí, mas tá de boa, vai Não, mas isso eu não sugiro, só bom, caralho Entendi, entendi, vai Deus do céu Então, doutora, o que eu passei a visão pra ele Que eu vou falar pra senhora ser bem real da real mesmo, tá ligado? Às vezes os coxas metem o louco pra cima de nós Não vai, não vai Pode ficar tranquila Esses dias eu só fui parada no meio da bala Tá de brincadeira, ninguém vai dar bala não Pode ficar de boa Aí é fica te levar pro meio da bala mesmo, tá louco Calma, calma, calma Ah, você tem aí o negócio? Pega 10 locks, traz aqui pra mim Que isso, caralho Você tá achando que eu sou o que? Que é o Maguire dos negócios? Vai dar teus pulos agora, Menor Você não quer botar cana no seu peito não aí Você vai ter que resolver, velho Tá de boa, então vai, então joga isso aí no meu peito Logo no meu peito esse negócio aí Na hora que o Rokan apita atrás de você, velho Você não vai passar o Rokan não vai pegar nunca, tio Vou entrar na cabeça dele Vou entrar na cabeça dele É lógico, cara, é lógico, pô Não tá querendo aventura não, caralho? Tá querendo uma coisa, caralho Ela tá querendo mais aventura, pô Só que dá pra pagar multa, mas não, velho Que dia nem pra comer, falou Pode ir, vai lá Qualquer coisa esconde 10,005? É porque você, né? Minutinho Você já fez lugar que é lugar de pobre, pô Deve nem ter esse negócio, caralho Que que é isso aí, que que é isso aí? E aí? Tá dando de doida? Ô, doutora, calma Que agressurança Eu vou explanar, eu vou explanar agora A mina tem fetiche me bater, doutora, na moral E aí? Ó, eu te conheço, tá? Te conheço, tá? Tô de olho, tá? Bora lá, bora lá, bora lá Alô, velho, fico-roca Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Deixa tua discreta aí, pô Vou deixar lá embaixo, vai ficar lá mesmo Ah tá, bora Vai roubar não, vai roubar, velho Que que é isso, caralho Cuidado aí, irmão Ô, mano Caralho Tu já foi presa pra caralho agora Tu tá ligado a merda que tu tá fazendo? É o quê? Tu tá ligado a merda que tu tá fazendo? Que merda o quê, caralho? Esses caras não pegam nunca, porra Nunca vai pegar É o quê? Não, depois daí é só Jamais, jamais Esquece isso que eu acabei de falar Isso aí foi verdadeiro, entendeu? Tem que ter É, então É, então Pera aí, menor Deixa eu guardar o bagulho aqui Vai lá, vai lá, vai lá Oi Não entendi Não entendi nada Essa aqui não é sua casa não, acho, tá? Não é não Meu Deus do céu Já tá acostumado a roubar, né? Ah, então, você viu? Tá roubando a casa dos outros aí, ó Exato, exato Agora é a hora da aula Esse eu quero ver, velho Aqui é outro nível Esse eu quero ver Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Vai Vambora, vambora Ah, tá Vocês me deram um negócio aí, tá ligado? Uma lockpick Agora onde que eu tenho que colocar ela? Vai lá, vai lá Calma aí, calma aí que nós vamos fazer a boa Demorou, calma aí Demorou Calma aí, calma aí que eu tenho que botar uma parada na cara aqui Calma aí, pô, eu te esqueci, velho Agora sim, agora sim, cara Vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Tem que ser, né, cara Parece que nasceu um pequeno, pô Ah, pô, como é que você perde? Eu fico com um carro desse Olha lá Olha a velocidade do bicho, tá, velho E quem falou que a gente perde, meu nome? Ah, não é o que é que suas fotos mostram, né? Vai, vai Vai ser o seguinte Tu vai puxar o bagulho Tu vai falar assim Cancela, sobe no carro que a polícia chegou Tá, pera aí Olha só, calma Calma, calma aí, Dodão Calma aí, Dodão Calma, velho Calma Olha só Vai enfiar a porra da chave aqui no bagulho Certo, certo E vai começar a sair o dinheiro dessa porra aqui, tá? Entendi, entendi Se a gente ver, coxa, tu fica olhando pros lados Tô ligado, tô ligado Tu vai apertar o botão aqui do painel pra cancelar o dinheiro aí Deixa o dinheiro aí, tá ligado? Então demorou então Então demorou então Então eu vou te dar uma aula então Então você já fica dentro do carro aí, vai, vai Então bora Ah, isso aí Agora deixa eu ir lá Fica aí, fica aí Deixa eu deixar essa porta aberta aqui pra não dar ruim aí Vai bora, hein Vambora, hein Vambora, caralho Vambora Que que tá acontecendo aqui? Parece que eu algemei alguém Tu tá de sacanagem Que que é isso? Eu algemei alguém? Meu Deus, sai daqui, sai daqui Vai, vai, vai A tia me deu uma algema também, caralho Calma Calma O menor é o gelou no carro Calma Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Deixa eu tirar Tô gemada Abre a porta aí, abre a porta Aí, ó, calma, calma Que que é isso, velho? Sai daqui Meu Deus, cara Por que que eu queria ir pra cá, velho? Ai, caralho Então demorou Então demorou Aqui é bom? Aqui é bom Aqui é bom Vai lá, vai lá, vai Para aí, para aí Não vou nem descer, menor Só enfia a chave e pega a grana Demorou, demorou Ai que tem uma gripe covada Ué, sim DTTM, DTTM, DTTM Acabou de soltar aí É Vambora, vambora Vambora Vamos roubar no Paraguai, porra Não, tu é louco Por que não, caralho? Vou matar a gente roubando lá, tá doido? Não é, caralho Os caras lá são foda, porra Os caras lá são pra bom Pode crer, pode crer Cadê, porra Caralho, tu já sabe tá tudo, né, bai Ah, tá ligado, né Parece que faz isso Ih, não vai, não vai Ih, caralho Que isso, doidão Ih, tu tá muito lento, menor Ué, a culpa é minha Para o negócio tudo ali, porra Aí, menor Ah, não Isso é bom Aí, é pai Aí, é pai Aí, menor Aprende com a mãe aqui, ó Que isso, porra Tem que ensinar o direito, caralho Aí, caralho Eu quero ver via polícia, calma Por isso que, coxa pega nunca, tá louco Pega nunca, então vai, calma Aí, ó Pronto Tá feita a janta de hoje, pai Só mete o pé Aí, como não Tá aqui, meu Deus Não, não Não, não Bora, caralho Fala aí, senhor Fala aí Vai, caralho Você tá dando de todo Pô, aí, você deixou ele ver aqui pequeno Você deu mole, velho Isso aí, mano Deu ruim demais lá, velho Meu Deus Aí, é foda, velho A fuga com o carro é massa Na cabeça da moto ali, velho Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim Tem um batalhão inteiro igual a ontem Bateu nele Nossa Bateu, bateu, bateu Quase, quase Quase Meu Deus Cuidado Ele já era, nem tô vendo nada Ele tá lá de trás Ih, agora é duas, hein Meu Deus Isso é tática? Isso é tática? Isso é tática? Por causa do buraco, caralho Que que aconteceu, mano? Isso aqui é o que, pô? Essa tática é boa Essa tática é boa Gostei, vai Caralho Que que aconteceu, velho? E aí, doidão? E aí, que que virou, será? E aí, doidão? Cada um por cima, cada um pula Vamos pular? Vamos pular? Vai Ai Meu Deus Vai, 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 caralho Bora, entra, entra Caralho Bora, mete o pé Aí eu vi por que você não perde fuga, caralho É isso Você tem as táticas, caralho É isso É isso, pô Viu, menor? É assim que eu vou poder já Viu, menor? Você viu? Ah, agora vai em outra, já, pô Vai em outra Vai Tá perto do Coringa, viu? Caralho Caralho, que merda foi essa, velho? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cara, agora eu tenho que comprar um kit reparto Podemos em outro? Podemos em outro? Podemos ficar o dia inteiro aqui, pô Depois dessa fuga aí, você pega o nunca, caralho Tu vai aprender bem esse Tu vai aprender bem esse Tu vai aprender bem esse Pra depois eu te ensinar coisa melhor, fechou? Ai, essa é interessante, entendeu? Tá ligado, né? Ai, eu fico bem louco Essa aqui não é bala não? Pode falar não? É bala de adulto, pô Ah, entendi, entendi Entendeu? Entendi Pouquinho maiorzinho, a gente usa a mão pra ver como é Mais pra frente, né? Tá bom Aonde é que eu tenho que ir? Agora a gente vai lá pegar a lista com a tiazinha lá pra ver os drogados que querem comprar essa porra aí, entendeu? Demorou, demorou Então você sabe dirigir, menor? Ah, bota na minha mão os carros aí Ah, solta, solta, solta na mão dele, solta na mão dele, vamos ver então Vamos ver então Não, aqui dentro não, esse moleque bate alguém aqui Eu vou quebrar esse carro Só vai, menor, só vai, bota o cinto aí, porra Devagar, devagar, calma, calma, menor Calma, 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 calma Calma, é que esse carro é muito rápido, porra Calma, menor Calma, acho que é melhor, calma, acho que é melhor eu sei, melhor eu sei, vambora Já quebrou o carro, já passou Melhor eu sei, entendeu? Vai, 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 vai Vai dar merda, agora a gente vai trocar, agora eu vou vender umas paradas, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo Roubar não deu pra roubar não, não sei o que que deu Pega ali naquela janela ali, ó Ele deixou sempre anotadinho pra nós entregar Aí, foi, vambora, vambora Agora sim Ah, isso aqui não tem idade não, né? Caramba, tá botando o menorzinho para vender o bagulho aí, né? Pra pista, pra pista, porra Vender não, eu vou dar aula, vou dar aula, cara Vou dar aula, seu trouxa Fica olhando aí, seu trouxa Cabeça de balão Fica aí olhando aí, seu trouxa Vai, vai, vai Ah, isso aqui não é errado não, porra Eu tô vendendo, não tô usando, né? É, caralho, mas os coxas acho que é errado, né? Ah, os coxa é coxa, caralho É, coxa é coxa Caralho, menor tá no crime, mano Nem puxou o caixinho e já tá criminoso, mano Tu é louco, velho Pega a visão, tem que ser rápido, tá ligado? Porque na hora que você coloca lá, um alarmezinho chama a polícia, tá ligado? Que isso, velho? Tem cagueta aqui? Tem cagueta? Tá ligado, né? Calma, calma, calma Tá uma avelinha do cagueta aqui Vambora, vambora Professora boa ali, hein? Calma, calma Aí, 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 caralho Pronto, pronto Vai, 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 vai Calma, caralho Vai, caralho Não tô deixando entrar Vai Vai Tá perdido Vai que é o terminal, vai que é o terminal Calma, calma Cara, é mentira, caralho Meu Deus Caralho, o menor era pra estar no rádio, mano Mas isso aí é tática Agora eles não sabem nem onde que a gente tá agora, pô Aí, ó Vai, vai, vai GG, pô Aí você vai na direção deles e já era, pô Meu Deus, velho Como é que eles apareciam do nada? Pô, o Benório, comecei a te cozinar, saí indo embora, sei que caralho Agora mesmo foi pequeno Só vi que os negros se trocou Pô, achei que deveria deixar pra trás, velho Nunca, pô Pode crer, pode crer O crime é junto, pô Exatamente Exato Os quatro é nenhum, pô Os quatro é meio foda, né? Que eu acho que ele não vai, não Acho que ele vai tomar o dele Mas deixa as coisas erradas comigo, pô A gente tenta salvar o menor e vai nós, pô Vai que ela de novo, menor, vai que ela de novo Tá Peraí, 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 peraí É pro outro lado Calma, calma, confia, confia Deixa ele aí, deixa ele aí Vem, 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 vem Caralho, o menor é só Vai, porra Vai, 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 vai Meu Deus, vai Vai, caralho Pô, você ficou no lugar onde que eu tava, caralho Pô, menor, tu não pode ser bandido lerdo assim, caralho Você ficou no meu lugar, caralho, você não falou nada Meu Deus, velho Caralho Caralho Tá esperto, porra Não, calma, é que esse vidro todo escuro não dá pra ver quem tá dentro, velho Qual o local que tá, velho Meu Deus Tô chorando com esse moleque, velho Caralho 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 É, eu gostei Ah, de novo, cara Caralho 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 Mano, tu tá ligado que o menor é a chave perfeita pra nós meter o louco na cidade? A polícia tá em choque com ele, velho Exatamente A polícia acha que ele tá sendo sequestrado, sei lá Todo dia, todo dia com nós É, caralho Calma, calma Eu tô acusando o menor, é isso Ué, 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 você vai me usar, me usa certo, caralho Não, 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 calma Vai ter a recompensa, né, menor, tu tá ligado? Ah, tá Mas tem de roubar direitinho, tá fraco aí, menor Tá fraco Meu Deus Bora, menor Rápido Rápido, atividade Vai, 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 vai Caralho Caralho, velho Que orgulho desse bolete, velho Na próxima vez eu vou pular pela janela aí, ó Vou pular pela janela Caralho Que orgulho, mano Por isso eu acho que... A polícia acho que viu, vai, vambora Minha mãe do céu, velho Nossa senhora Ocupa a nossa não, seu coxa do caralho Pô, vem atrás de nós, mano Uma VTR e uma GTM, pô Vai, vai, quero ver, hein, mano Isso é especial, hein Legal Se a gente rodar, tá A gente fala que a gente tava usando ele tipo de mula, tá ligado? Pra não dar B.O. pra ele Ué Não, pô Isso aí é pior que vocês pra caralho Vai, 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 vai Vai sair, menor Que, que o quê, tio? Tá todo mundo junto Vai todo mundo junto, caralho Caralho, menor Não, não, não Vai todos, caralho Caralho, não vou ter fé, mano Você acha que eu não... Meu Deus, achei que era a polícia de frente, cara Sai daí, pô Caralho Caralho Ah, isso aí, caralho Ah, isso aí, caralho Ah, isso aí, caralho Boa, boa Não faça essas coisas não, pô Essas paradas é parpa, pô Ah, aí tá com as coisas na mão aí, porra Tô não, caralho Tô não, porra Tô não, porra Não, não Que a véia manda mensagem aqui, pô Entendi É, ah, aham Tirar esse teu celular aí, Menas Não, não, pô Meu celular, foi a idosa me falando lá Falando que eu sou sinistro, que eu roubo muito, entendeu? Já falou pra ela, já passou a visão, já Já passei a visão, já, já, já Tá querendo me contratar, entendeu? Entendi Não, quem vai trabalhar pra mim Exatamente Exatamente Passar o menor pro level 2 amanhã, pô Mas pra passar pro level 2, tem que ir, né? tem que ter prêmio né pô exatamente não é cara quando passa de leva tem que ter um prêmio antes é sempre o prêmio exatamente recompensa é isso aí é isso aí bate aí bate aí bate aí aí e aí eu falei nada falei que ele tá merecendo um prêmio mas todo mundo sabe qual que é o prêmio não sabe só eu tô sabendo de nada tô roletando se tu pegar o celular eu vou te tirar para fora do carro já deu até uma curtida não pô é porque tem uma idosa tem uma idosa quer falar comigo aqui que engraçado né toda hora que eu perdoe a foto é a mensagem cara o time aí tem de você são homem se depende né entendi maravilha eu vou vou parar de vender vamos marcar um encontro com essa mina e eu quero ver você tá sem celular não tô sempre quero eu tenho 27 na minha mão aqui por 10.000 um pode ser teu tá ali é que o dom desse é que o dono desse celulares aqui eu tenho que dar dinheiro e para ir de volta a não fala seu coxa e gosta aí o cara tá maluco é aquele policial que odeia a gente o coringa que gosta de vocês que a gente boa a lógica que era meu Deus meu Deus foi culpa dele foi mano você tá ligado que agora você tem que sumir né velho agora você tem que sumir tá e parou vamos para a favela é esconde esse carro que vai dar ruim agora 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 não fala tipo inconsciente que eu tô tremendo aquele policial odeia a gente velho você tirou por ele velho nossa velho é prisão é perfeito se ele pegar nós vamos só vai ai meu Deus ai meu Deus calma calma devagar tá em choque porra lá bandido entre chá que caralho é caralho tá em choque não tá todo dia tá fazendo o gtm no nível bom tá tá calma calma qualquer coisa é a fuga do buraco calma já estamos voltando já o velho a coroca tá voltando com o dinheiro para caralho eu ensinei aqui calma aí meu Deus é o cara que mata calma 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 estamos chegando já vamos deixar tu já bota a staffa dentro da garagem porra aí para aí para aí para aí para aí meu Deus o que que é isso ah ah caralho velho talvez nela talvez nela talvez nela você tá querendo ir para o esgoto ali embaixo talvez nela aí tá passando mal agora calma tem que tirar essa coisa aqui calma aí meu Deus ela caiu ai ai que que aonde tá doendo onde que tá doendo aqui na barriga aqui na barriga deixa eu limpar aqui o ferimento dela só quando em mundo vai me dar infecção ai que isso pô passei álcool ali no canto agora pô fui lá passei álcool calma calma eu vou te dar o celular mas agora tinha que ir né passarada certo era o beijo né é era o beijo né coisa boa não tá boa tá tá tranquilo então tá bom então que porra de volta é essa doidão cara que to de espelho é esse velho tem que tomar cuidado da cama da cidade cadê toma aqui os negócios aqui ó calma é isso tudo que eu vendi ó foi isso aí ó foi tudo mesmo menor não tá me passando a perna foi dois mil né calma calma dois mil menor é sério mesmo que tu vai meter esse louco aí ó tô e ainda vai ganhar de presente aqui ó carai e mais um presente aqui ó ó ó nossa esse aqui vai ser não sei 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 não tá bom tá bom por ter me ensinado né acho que merece o mundo agora toma 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 aí ó cara eu gostei tá gente eu recebi uma roça que lindo a professora né merece merece ó achei aí menor deixa eu falar um bagulho para tu tu lembra um cara que tu deu um beijo e não saiu mais eu tô ligado que você tá com essa mãozinha sucesso que eu não sei que é tu não né é cara isso deu mole porra você deu mole ó tá vendo na moral agora não agora você tem que ensinar melhor dirigir agora né porque aham assim tu acha aqui dirigir eu já sei tá ligado sabe uma coisa que eu não sei ainda beijo entendeu beijar eu não sei então não sabe beijar não sei já beijou alguém não 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 esse papo é mentira entendeu e quem que me dá a certeza que se eu entregar meu beijo para tu agora tu não vai sumir da minha vida menor acho que eu sou maluco é isso agora eu tô te ensinando a criminalidade eu moro aqui pô como é que eu vou agora que eu tenho que te usar para usufruir usufruir tá vendo tá vendo ela vai pode me usar ela tá de boa tá de boa tem que ter um presente entendeu tem que usar sabe o que que é o pior de tudo menor tá merecendo o caralho pior de tudo tá vendo ó tá vendo ó tem que citar merecer tem que pagar né não não certo não é certeza certeza é verdade sempre tem uma pobre para estragar o negócio não tem como não velho que que é porque você liga na pior em ó é porque você mandou um áudio falando que alguém tava querendo fazer alguma coisa não tem nada não já tô aqui já você ligou na pior hora tá ligada tá ligada tá ligada ah cara falou falou você vai não você vai me pagar tá você sabe né de boa de boa de boa aí o caixa de sapato lá ó que o menor falou não tá certo tá certo sem pressionar sem pressionar aí tá certo é isso é isso aí vamos lá em cima lá falar falar com a vela lá aí você fala dá seu testemunho para ela entendeu do que que é o que 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 ocorreu se eu fui bem entendeu não quero ver tô contando pelo que que tu achou porra ah tá bem mas aí você tem que dar a nota entendeu o que que é é a vida que tu quer e foda do seu lado aí tá que vai entendeu caralho meu não faz assim por que que tu quer caralho eu acabo me apaixonando por a gente tem um pacto não tem um pacto tem exatamente por então é isso quatro ainda não foi chamado não mas tá de boa né tem um ponto também não exatamente negócio é ganhar dinheiro tá ligado cansada disso ver se eu tô velha né que velho que é velha tá aquela lá de cima caralho ela nem é velha mano ela não me negar tá porra tá louco aqui né veio o que porra não é velha nada né na cara dela você vai ver que ela tem uns 50 ela tava de máscara mas de corpo tá valendo porra olha olha em cima dela também tu olha aqui olha aqui olha que eu mandei olha o que eu mandei para ela que eu mandei para ela não gostar não gostar muito doido a sacanagem velho não ela tem até uma cara de 80 olha ela aí aí como é que foi voltei inteiro voltei inteiro aí ó mas como é que foi fala aí que foi bem a aula é que pular aquilo lá porque lá não valeu lá demos que umas 45 fugas para mais para mais a fuga do tatu exatamente aquela que cai no esgoto e sai no outro buraco exatamente aí você aí quando você sai do carro carro caísse na sua cabeça aí é a melhor que o que tem muito bom eu quero ver isso aí depois digamos que o menor no começo e não consegui entrar no carro porque ele tava em choque não não mas já é porque aquele vidro é muito caro muito escuro dá para saber quem tava no qual lugar entendeu mas tá de boa depois só que quebrou o vidro para resolver calma 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 tá assim ó fala aqui na mão dele o bichinho boa não fala isso para saber que ela vai querer abusar entendeu não fala isso para ela não tá dando a de coisa não aonde eu já te falei para fazer alguma coisa errada eu falei para os moleques que tava com a gente mande a gente rodar a gente fala que tava usando o menor de mula para não dar B.O. para ele né naquele preso junto velho não é o certo certo é um certo aqui junto cara mas mano o certo é jogar o B.O. tudo nele pô menor de idade o policial não deu o taser tava em choque caralho não deu o taser nem ele entrou em choque o policial ficou com medinho ele não enxergou olhou o cabelo aí chegou cara é isso aí você sabe o que aconteceu depois né você sabe só vai somando só vai somando essas piadinhas suas fácil eu passei se eu passei no level um não tem um presente não para o level dois porra você não ajuda em nada né velho tá aqui pariu velho na moral velho Nossa senhora velho tava num carro cheio de homem só ele se ajudando e me deixando de lado você ligou na hora errada e agora tá me quebra que você não entendeu falei assim mas aí o presente vem de quem vem dela agora eu vou falar que é na frente dele mesmo tá ligado cara quando quem pressiona a mina faz cada coisa aí ó isso daí não vale nada doutora que que é isso que que é isso aí ó você sabe qual que é o apelido dele né qual que é o apelido leal aí ó aí ó tá vendo tá vendo tá vendo aí já tá tirando as que tá vendo aí vai é isso ó você acha que eu ia deixar ele aqui do meu lado de inteiro 24 horas esse moleque no postulé ó então fazer uma promessa aqui na frente da doutora contigo pode ser de menor pai tá ligado o lugar aquele que eu te falei sei vou te levar lá no meu carro e tu vai agora eu tô agora eu tô meio que tá ligado né exatamente exatamente mas tá prometido pô amanhã depois de amanhã quando a gente trovar aqui tá prometido tranquilo tá tranquilo aí eu gostei tá vendo né a ideia vem na mente tá certo tá vendo ó o cachorro velho tem que dar um bagulinho é isso né tem que ser desse jeito tem que dar porque você não vai ficar triste né mesmo né tem que incentivar entendeu então é isso eu vou estar aqui hoje para amanhã eu nem dormo eu nem dormo eu nem dormo eu falei que o menor tá todo dia 8 horas eu tô aí pôrra o menor dorme cedo ele todo dia eu tô todo dia eu tô se não é verdade que eu acordo oito da manhã e vou dormir oito da manhã pode crer pode crer mas eu fiz uma grana boa aí pra você hein é pô tirando o fato que tu quis me dar só 2k tá bom mas era compensação né pô caralho metendo o louco ficando com 40 mil pô é isso então eu vou lá então até amanhã hein amanhã ué por que 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 é porque eu tô mandando ué eu vou lá não tá de boa tá de boa vai lá vai lá fechou meu bem qualquer coisa nós falamos tá tá tchau beijo 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 tchau porra esse beijo tem que ser de verdade tá ligado mas vai ter vai ter vai ter calma que que é que que é que que é eu vou te dar um socão por que que você vai me dar um socão você me respeite que que é eu falei nada eu falei nada você acha que você tá me enganando você tá me enganando tá sai fora graminha não sabe de nada tô ligado tô ligado é que eu não tava me presta atenção aí não tá ligado tô de olho em tu hein é amanhã porra tá vendo é isso então é o seguinte amanhã vai ter que ficar cheirosão entendeu põe aquela roupa verde lá entendi entendi pô mas aquela roupa verde vai ser camisa tá doido eu vou chegar desse jeito eu vou ter que deixar ela tirar pô não entendi aí você já chega sem emoção nenhuma né velho aí você também mente louco tá ligado tô ligado tá ligado aí ela já vai achar que você já tá na intenção entendeu entendi mas você tá mas não precisa me mostrar deixar na cara entendeu é isso acho que ela ficou com raiva que ela vem comigo eu tenho que falar com ela aqui calma calma que ela ficou com raiva velho acho que ela ficou com raiva por que velho calma calma deixa eu ver isso aqui eu não sei com raiva não tava brincando hein eu sei tu zoando ah tá mas não foi meu tipo não 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 meu tipo é outro eu tava só zoando só carai meu tipo é outro entendi eu entendi eu sei você já tinha falado entendeu é isso ai entendi eu achei que você tava com raiva já mas parece né tia tá brava hoje ah entendi tá tudo tá bom tchau tchau beijo tá bom tá bom achei que ela tinha ficava com raiva carai vambora então é isso ai velho espero que você tenha gostado deixa o like compartilha valeu falou até o próximo vídeo e fui bando de trouxa e aí 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 e aí